Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Pô, da música assim, tu falou, conversou com uma porrada de gente foda, o caralho, tu, como foi os caras assim mais foda que tu trocou a ideia? Tinha que eu trocar a ideia com o Kurt Cobain? Sim, esse erro rolou aquela vez, né? A gente cheirou pó pra caralho, velho, com ele, né? Não sei, porra. Não sabe essa história? Não. Tirou pó pra caralho. É, o Kurt Cobain foi o seguinte, cara, eu tinha uma amizade, assim, eu conheci o David Grohl. Tá. Isso em Amsterdã em 1989. Ele tocava numa banda chamada Scream e a gente tocou no mesmo lugar e a gente se conheceu lá e tal. Aí passou dois anos, pega o disco do Nirvana lá no Nevermind, tá lá o cara, fala, o cara aí, o cara do Scream aí, meu, que foda, né, meu? Aí o Nirvana estourou e vieram pro Brasil, no Hollywood Rock. Eu falei, ah, vou colar, né, meu, pra, né, eu conheço o cara, vou ver se ele tem de graça nesse Hollywood Rock aí, colar na banca dos caras. E eu fui lá no Maxu de Plaza, né? O David Grohl não tinha chegado ainda, mas tava o Kurt Cobain, a Courtney Love. E tinha um cara, meu, ele era a Rode do Kurt Cobain, que é o Big John, cara. Quem é o Big John? O Big John é o guitarrista do Exploited, cara. É um gordão que tocou no primeiro, segundo, terceiro disco do Exploited. Que por acaso, nesse mundo punk nosso, a gente já tinha ouvido falar um do outro já, cara. E o cara era a Rode do Kurt Cobain, cara. Foi aí que ele engedrou a gente no Kurt Cobain. E aí, como que foi conhecer o Kurt Cobain, mano? Pó pra caralho. É, e fica ali, todo tristão e tal, não sei o quê, né, aquela coisa, né. E fomos lá e... Sabe que eu não falava inglês muito bem, cara, sabe, meu? Mas ele pediu heroína, eu falei, meu, aqui não tem essa porra, cara, mas tem pó. Aí foi, a gente deu uma cara pra ele lá, depois do show ele veio pedir mais, e falou, vamos sair, né. Dá um rolê. Aí pegou o meu amigo no Corsair 2, cara. Caralho. No Corsair 2, azul claro, olha só. Entrou eu, o Kurt Cobain, a Courtney Love e o Flea, cara. Caralho. O Flea e a menina do Roll. Que eu acho que eu não sei se é baterista ou se é baterista do Roll, que é a banda da menina, da Courtney Love. E a gente foi pro Dare Temple, que era um bar grunge que tinha ali na Augusta, que era do Didio, né, que era o cara que era dono do Matrix. Que rolê é foda, mano. É, a hora que chegou, aí tinha um outro carro com mais um outro pôr. Não, caguei pro Kurt, o bagulho é o Flea, pô. O que que é o Flea? É o Bastista do Red Hot Chili Peppers. Ah, entendi, entendi. O que que é o Flea? É porque ele é muito fã do Red Hot, eu não amo de nada, sou um otário de música. E aí a gente caiu pra dentro ali, quem tava dentro não saia mais, quem tava fora não entrava mais e ficou ali até 10 da manhã, cara. Cheirando pra caralho. Cheirando pra caralho. E qual que é os papos do Kurt Cobain? Cara, eu falei pra você que eu não... Você não entende muito inglês, né? Eu não entendi muito inglês naquela época lá, tava... Se hoje em dia eu sou tosco, imagina em 1993, saca? Pô, mas um rolê aí pra se lembrar, né? Não, puta rolê, cara. Tem foto dele com a camisa do Rato de Porão, cara. Saca, eu tenho várias fotos dele, cara. Demais, na hora demais. É. Valeu pra caralho, parece que eu não esperava. Fala então um outro cara aí que tu conheceu que foi muito foda. Pô, esses povos muito fodos, tipo Bezerra da Silva. Nossa, que foda. Eu tenho foto dele também por aí, rolando com ele, cara. O Bezerra, muito foda, cara. Eu fiz uma homenagem pra ele com o D2, né? Fui cantar um samba aí, uma época no Rio aí. O Bezerra, cara, ele não bebia, não fumava, não fazia porra nenhuma, cara. Ele era evangélico, cara. Sério? É. Como é que o cara... Caralho, parece que eu não esperava. Então, ele cantava as letras dos manos lá do morro lá, cara. Entendi. Ele era um intérprete. Ele não era compositor das músicas. Todo mundo achava que o tiozão era o maior maloqueiro, cara. Vida louca, é. Ele era porra nenhuma, cara. Caralho. Ele era trompetista da Globo. O Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva. Ele tocava trompete na banda da Globo. Entendi. É, a orquestra da Globo. Caralho. Isso é uma revelação pra mim também. Eu conheci o Moreira da Silva, cara. Moreira da Silva. Sabe o que é Moreira da Silva? O Kid Morangueira. Ele já tinha uns 90 anos. Já eu fui no programa do Blota Junior, em 1980 e... Nossa. 87. Sei lá quanto foi. E tava lá o velho, cara. De terno de linho, chapéu, óculos. Eu... Tchau, Moreira do céu. Não, não, não. Cara, eu saí correndo. Eu peguei o velho no colo. Ele... Que... Que... Que forte. Que homem forte. Que viagem, cara. Que viagem, cara. Muitos bagulhos, muito viagem, assim, cara. Saca, meu? É tipo... Casa desse Gonçalves, cara. Casa desse Gonçalves, cara. É. Aquelas peruquinhas dela no banheirinho. A casa dela tinha nos anos 70 e parou nos anos 70, cara. A casa dela, assim. Um apartamento no Rio lá, cara. Tem no YouTube. Essa entrevista aí do... Tu fez pela MTV? O Gordo Visita, cara. Entendi. O Gordo Visita. Fui na casa de várias pessoas legais, cara. Do Jair Rodrigues, do Erasmo Carlos. Várias pessoas legais. É, do... Pepeu Gomes. O que mais? Puta, eu não lembro, cara. Caralho, isso daí é um privilégio. O Genival Lacerda, cara. Genival... Não, Roberto Carlos, não. Fui na casa do Erasmo. Não, o cara é do futebol. Puta, esse é bom. Essa história é boa, cara. Quem? Qual? O Roberto Carlos do... Aham. Do Barcelona? Aham. Não, do Real Madrid. Eu fui pra Espanha pra entrevistar o Roberto Carlos e entrevistar o... Como é que é aquele cara lá da RedeTV lá que faz... Ah, o João Kleber. João Kleber. O João Kleber, ele era o máximo em Portugal. Ele tinha um programa em Portugal que era o... Que era aquele programa real e o real, sabe? Não sei, cara. Como é que é o nome do programa do João Kleber que tinha aqui no Brasil? Que era de namoro? Sei lá, pô. Caso ou não caso? Sei lá. Não, o João vai procurar ali. É. Aí, ele tava morando em Portugal. Ele tava aqui se procurando em Portugal. Deu sucesso em Portugal. E eu... Primeiro eu ia pra Madrid entrevistar o Roberto Carlos. E depois eu ia pra Portugal entrevistar o João Kleber, cara. Pra Madrid, chegou lá na casa, meu. Fiquei... A casa dos caras, meu. Morava ele, o Ronaldo, o Robinho. Num condomínio, assim, cara. Imagina só. Que o quintal dos caras era um campo de gol. Nossa. Falou? Cada um deles, cara, tinha, assim, tipo, uns carros, tipo, eles... É da Audi, né? Eles estavam patrocinando da Audi, o Real Madrid, né, cara? Então, eles tinham os carros deles, uns Porsche, uns... Sei lá. Ferraro, caralho. E tinha os carrões da Audi. Por isso que eles só podiam ir pro estádio de Audi e voltar de Audi. Por causa do Merchan. Por causa do Merchan, é. Faz sentido. Nossa, eu queria um Merchan desse. Porra, também é Audi. É, manda aí, eu só vou pro trabalho. E era inverno, cara. Era inverno, tá frio e tal. Eu esqueci meu jaco, meu. Eu tava morrendo de frio, de moletom, assim. Esperando pra entrar na casa dele. Aí nós chegamos lá. Aí sai a tia dele. A tia dele, ah, vou ver se o... Se o Roberto atende vocês. Tá bom, tá bom, senhor. Tamo aqui esperando. Aí ela entrou, demorou um pouco pra sair. Eu falei, ó. O Roberto falou que não vai atender vocês, não. Falei, por quê, tia? Falei, ah, porque ele tá cansado, ele não sei o quê. Eu falei, por quê, tia, a gente veio lá da casa do caralho, cara, pra entrevistar o cara. O cara não vai atender a gente. Como assim, cara? Né? Ah, ele tinha treinado, tomado umas bombas e tava grogue e não quis dar entrevista pra gente. Caralho. Cara, que merda. Eu falei, filha da puta, cara. Aí o produtor nosso ligou, liga aqui, liga aqui, liga aqui, conseguiu que a entrevista fosse feita no outro dia de manhã. A gente teve que cancelar o rolê de Portugal e ir da tarde. Caralho, que merda. Outro dia de manhã eu tava lá pra entrevistar o Roberto Carlos, cara. Aí tu falou do... É, então. E ele assim, meio cabreiro comigo, meio... Meio cabuloso comigo, sabe? Eu fazia umas graças, assim, ele... Meio seco, assim. Falei, filha da puta, né? Falei, ô, é mesmo, né, Roberto Carlos, né? A gente não dá pra acreditar nas coisas que tem por aí, né, cara? As pessoas falam tanta coisa, né? Não é que falaram pra você que você tava lá com a Ana Maria Braga, lá e... Com a apresentadora famosa, né? É, com a apresentadora famosa, cara, né, meu? E você filmou lá roncando, ele... E quem te falou isso? Quem te falou isso? Eu falei... É a história que rola no Brasil, cara. Caralho, ele reagiu assim, né? É, ô, Liona! Ô, brincadeira, viu? Brincadeira! Assim, cara? Que doideira, cara. Assim, cara. Aí mudou, né? Nada pra o vinho, ficou mó legal comigo, assim. Ah, é? Ah, é? Cara, chegou no fim do programa, tava pulando na cama dele, assim, cara. Do quarto dele, assim, cara. Na hora, bom, que deu um quebra-gelo ali. Mas ele reagiu muito. Um beijo, um beijo que salvou toda a entrevista, cara. Caralho, então era real total isso, né? Sim, ele pirou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.